bom dia pessoal boa tarde ou boa noite quando você estiver vendo esse vídeo aí ó hoje estou aí pessoal na feira de João Alfredo feira livre acontece toda segunda-feira aí ó a feira de João Alfredo vou mostrar para vocês aí um pedacinho da feira de João Alfredo hoje e agradecer a cada um de vocês aí que tá me assistindo aí tá compartilhando os vídeos tá me seguindo só tenho a agradecer o dia de João Alfredo toda segunda pessoal um toda segunda-feira a parte da manhã deixa eu seguir frente aqui vou pegar a parte aqui dos bancos da jabá mostrar um pouco da jabá para você já é material de trabalho aqui todo tipo de material de trabalho aqui ó barai cesta baçouga baçouga é barril terrego né deixa eu seguir frente aqui ó mostrar para vocês aqui ó já os bancos da a jabá da jabá aí ó essa parte a filha agora botou normal pessoal se eu botou normal viu a filha de roupa de uma essa parte da jabá aqui ó se tiver sem a parte da jabá jabá de qualidade e aí tá bom dia né bom dia mas tá o preço da jabá um patrão 40 40 reais aqui para jabá boa olhe dado veja que é boa 40 real é a chave é a chave obrigado um bom dia para você boa venda Dícia não foi maker mas eu não precisava de smo sim a sasko ele não já tem que ficar aqui ó e para tô querendo ver se não tá vendo aí eu deixei pra já ia os meninos do Peixe dia eu deixei um frecinho e a 23 Reais mas eu fiz um frecinho 23 Reais né E a manteiga seis né de manteiga 30 de manteiga de 30 reais pessoal. 30 reais. Bom, olhe dado. Obrigado. Bom dia para você e boa venda. 10 segundos. 10 segundos, se Deus quiser. Seu Cristóvão. Bom dia, seu Cristóvão. Bom dia, tudo bom. Seu Cristóvão está aí pessoal, com um jabá boa de qualidade. Olha, 42, 25, 40 aqui, olha aí. 42, essa aí e essa 40. 40 reais. Seu Cristóvão. E o filho? Fica 25. Figo saigado. Figo saigado, 25 reais. Agora você vai agostrando agora dessa vez. É de boi. Obrigado, não sei Cristóvão. Seu Deda, isso Deda. Bom dia, seu Deda. Melhor chaco da região. Chaco de colchão, do peito e de agulha. Preço e qualidade, viu meu amigo? Que preço, seu Deda. 40 reais. 40 reais aqui. Você está entregando em portadinha. Quanto tirei. 40 reais, seu Deda. Obrigado, seu Deda. Bom dia para você e boa venda. Seguir aqui. Seguir aqui. Bom dia, meu patrão. Prestar Jabá, meu patrão. 40 reais aqui. 38. 40. O seu nome? Zé Batista. Seu Zé Batista. Toda segunda-feira está vendendo. Obrigado, seu Zé Batista. Bom dia para você e boa venda. Seguir aqui. Seguir um fresquinho aqui. Bom dia. Só estou comprando chaco. 38. 38. O Figo é 30. Figo é 30. A casa é 38. E essa daqui é 40. 38. Promoção, viu? 38. 38. 30. 35. Figo alemão. Figo alemão. Figo alemão aqui. E essa é 40. 40 reais. 40 reais. Boa. Boa de verdade. Seu... Raião da Chaque. Seu Raião da Chaque. Seu Raião da Chaque. Seu Raião da Chaque. Vai gravar o Raião da Chaque. Vai gravar o Raião da Chaque. Obrigado, seu Raião. Bota ele na cadeia não que ele... Não, não, não. Não brigando ninguém. Você é meio safadinho, viu? Bom dia, seu. Bom dia. Vamos só para o pessoal Chabá e o patrão. Eu fui 43, 40 e 42. 43. Ih, pessoal. 40. 40. 40. 42. Bom dia, mas pode chegar a venda da caixa. Obrigado, hein? Obrigado, meu amigo. Bom dia pro senhor e boa venda. Igualmente, meu colega. Deixa eu seguir em frente, pessoal. Figuei em frente. Figuei em frente aqui. Deixar a cidade não negociar. Você já botou normal? Não sei se vocês podem ver. Essa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui não estava te vendo, não. Botou normal assim, velho. Tudo normal aí, ó. A feira aí, ó. Eu tô normal, viu? Deixa eu seguir aí. Eu vou para a feira livre agora, pessoal. Se o preço aqui da Jabá e a pesquisa. Eu vou para a Jabá. Vou mostrar a Jabá a vocês aí de qualidade. E a feira livre aí. Seguindo em frente aqui, viu? Agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aí. Vá se inscrevendo no canal. Deixa o seu joinha, pessoal. É importante você deixar o joinha. A mais forte se atalecer. E eu vou para mais cidades. Trazer mais cidades. Posso conhecer a feira livre de mais cidades. Escreva aí e deixa o seu joinha. É importante vocês começarem até o final, pessoal. Deixa o meu dia. Vocês começarem até o final. Para ajudar o canal aí. Você assistindo começar até o final, você está me ajudando, viu? E aí eu vou mostrar mais cidades aqui em Pernambuco. Sábado eu fui para Vitória. Sábado e domingo eu fui a feira livre de Vitória. E sábado agora, pessoal, eu ir para outra cidade, viu? Estou pensando em ir para gravatar. Sábado agora. Vocês assistindo o mestre A, vocês estão me ajudando muito aí. Eu só tenho agradecido, pessoal. É a feira livre. A feira livre é grande, pessoal, viu? A feira livre é na cidade. Deixa eu seguir aqui em frente aqui. Eu estou na feira livre. Está bem aqui. A feira bem movimentada. Não sei se vocês podem ver aqui, ó. A feira bem movimentada. Estruti de Alimentos. E aí? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Cadê você? O senhor semana passada? O padre não ia atrapalhar, não. O padre não ia atrapalhar, não. O padre não ia atrapalhar, não. Deixa ela negociar. Tá certo, campeã. Filme aí. Filme aí. Produto de Silva. Um limão. Dois reais. Dois reais. O trato para o círculo de irmão. O chimini dá três por dois. Três por dois. Tem a laranja. Laranja quatro por dois. Quatro por dois. O mamão dois. Mamão dois reais. E o preço da uva? A uva é sete. É oito, que diga a mim. Oito reais, né? Isso. E a peira aí. A peira é dois reais. Olha o tamanhão da peira, por dois reais. Bonita, a peira é bonita, é graúda. Não é, amigo? É, bonita. Maçã 2 reais 2 reais Maçã 2 Maçã Fuji 3 por 2 3 por 2 maçã Fuji E a banana em cima? 4 reais a palma E a fatia da manancia 2 reais 2 reais É né Olha pra câmera Olha pra câmera Obrigado Silva Obrigado Tá certo Tá bom Bom dia e boa venda pra vocês Tem uma meduinha Meduinha Bom dia A meduinha 15 reais 15 reais 15 reais Obrigado Deixa eu seguir frente aqui Mostra na feira aqui pra vocês Chama 25 reais aqui a mão Valeu Obrigado aí Seguir frente aí Mostrando aqui pra vocês Dá um inscrito canal aí Mandar algum abraço aí pra alguma pessoa Tá bom Valeu Obrigado Obrigado Seguir frente aqui a mão de peixe E ó Peixinho Frecinho E ó Peixinho 10 reais 10 reais Já leva tratadinho pessoal Ponto de comer 10 reais 10 reais 10 reais aí Abravei de São Paulo aí Limitei de São Paulo aí E muito boa Feira Gostou Obrigado Eu dei uma da feira Boa É boa Feira Valeu Obrigado Seguir frente aí Seguir frente aí Vou mostrar a feira aqui pra vocês E acontece toda semana Toda semana Feira Acontece aqui Tô no banco de uma amiga E ó Aí Bom dia Bom dia Ó E tá a fatia da melancia Meu patrão Deixa aí Fatia da melancia E isso Ô donado Como é que tá Tá bom graças a Deus Na luta sempre né Na luta sempre né E aí Tudo mercadoria de primeira qualidade Tudo mercadoria de primeira qualidade Como é que tá o melão aí Meu patrão Melão tá 3 reais o quilo 3 reais o quilo do melão E a uva 6 reais 6 reais Goiaba Goiaba tá 5 reais o quilo 5 reais o quilo da goiaba né Maçã 2 reais a bolsa 2 reais a bolsa Melancia 2 2 reais a fatia Pocã 4 por 2 4 por 2 E ó Abacate Abacate 5 reais o quilo Uma manga especial aqui ó Manga boa A flor do nordeste aqui ó Como é amiga a manga É 4 por 5 4 por 5 É manga Tony Manga Tony né Abacaxi 3 reais a unidade 3 reais a unidade E ainda tem um cafezinho Pra freguer ainda Ainda tem um cafezinho aqui ainda Ainda tem um cafezinho ainda Pra tirar o gosto Pra sair do exijinho Aí tá certo E aí Tá na luta também Tá na luta também Obrigado Bom trabalho pro senhor viu Bom trabalho pra você E boa venda E bom dia E você sabe pra você Quando tá trabalhando Tá certo Se Deus fizer Vamos seguir E a banana É a banana É a banana É a banana de uma amiga E ó Banana de olidade É a banana de olidade Uma amiga E ó 4 reais a palma aí 4 reais a palma aí pessoal 4 reais a palma de banana E a frida é 1 real unidade E a fridinha aqui é 1 real unidade A banana é a frida aqui ó 1 real unidade Deixa aí 1 real unidade É o primeiro banco da frida é o dele pessoal Da frida a banana aqui ó O banco da frida a banana é o dele aqui ó Obrigado Bom dia pra vocês Boa venda Segui aqui em frente Segui a mostrar E pra vocês O movimento da frida De João a frida aqui ó Toda segunda frida Tô aqui fazendo a frida E só tem a agradecer A cada um de vocês Se me acompanha aí Que tá me seguindo aí Deixa eu seguir em frente Deixa eu seguir em frente Segui feito a mostrar Uma frida aí E pra vocês Os bons E tá O padre pessoal Eu não pergunto não Vamos não atrapalhar né Vamos não atrapalhar o Negociação né Olha a promoção Olha a promoção E tá a promoção aí 2 de 5 Olha 2 de 5 É que é barato demais É a bandejinha de boa aí 9 é barato 3 reais Mas 2 e faz por 5 2 de 5 Obrigado Valeu Segui em frente aí Segui em frente Vou mostrar pra vocês aí Deixa eu descer E pessoal Descer aí Na Figa Livre aí Mandar um abraço aí Com um amigo Bento Santo aí Na companhia Os galhos voando Um forte abraço A você Bento Santo A sua companhia aí De canal Todos os companhiais De canal E o YouTube aí Já tenho a agradecer A cada um de vocês aí Deixa eu seguir em frente Fazer a pesquisa aqui Dos pretos aqui embaixo Os alimentos Bom dia Como é que tá o preto pepino, irmão? Pepino é 3x2 3x2, pepino é isso Pimentão 3x2 também 3x2 também, né? Vou dar um desse aqui Valeu, obrigado Tá vendo? Vou seguir o preto aqui O preto aqui O preto aqui tá mostrando pra vocês O preto aqui Os alimentos Os alimentos Os alimentos Os alimentos Os alimentos Não fui nada O que acontece aqui Toda a segunda Figa, pessoal E é grande A Figa é grande A Figa é grande Deixa eu ir até aqui Temos isso E Segui Tá mostrando só pra vocês O movimento da Figa Toda semana Deixa eu ir O produto Olha, cuidado É uma miguel Beleza Como é que tá o preço da uva aí, amigo? A uva ali é 8 A linha é 10, major Mamão 2x2, 3x2 Mil maçã 50 Mamão Mamão é a 2x50 mamão? Mamão é a 2x50 mamão É 3x3, o quilo Qualquer uma A quantidade ali 3 reais Tivoga Batata Isso Coisa boa E tem a Tomate Tomate Pimentão Isso E tudo que você Não 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 4x4, o díamo É O díamo E o díamo E o oco E o que é 3 3 reais Uma unidade Obrigado Bom dia Pra você E boa venda Amém Nós todos Deixa eu continuar Aqui Mostrar Tudo bom Tudo bom É o Descrito canal Mas também O padre Hoje E aí Meu amigo Tudo bom Tudo bom Hoje é a promoção Então o preto da goiaba E hoje 3 reais 3 3 reais Da goiaba Da uva preta Uva preta 5 reais 5 reais Hoje é promoção Aqui Hoje é promoção Olha Olha Varanja 1 real 1 real 1 real E Cara 2 real 2 real 2 real Batatinha 2 real 2 real E da batatinha Hoje é a promoção Aqui mesmo Tomate 2 Tomate 2 Cibola 2 Cibola 2 81 1 real 1 real É promoção 1 real Valeu Obrigado Bom dia pra você E boa venda Vamos também Segui em frente E pessoal 3 reais Segui em frente Pessoal Eu vou com um Aju Aqui Com um Aju Aju Desalimenta Deixa eu Tá bem Movimentada É a filha de João Afredo Esse aí Bom dia Bom dia Aju Aju Olha a vida Aju Primeiro Bom tudo Olha a vida 2, 3,5 2, 3,5 Esse aqui 3,0 3,0 3,0 A Graúda Melhor tem Aju Aju Tá de 3,5 E esse aqui 2,5 2,5 2,5 2,5 Tem maçã Olha a vida Olha a vida Maçã 4,2 4,2 E a Tujilinha 3,2 3,2 3,2 É. Meu Deus, irmão. É. Olha aí, pessoal. Seu Djalma aqui. Bom dia, seu Djalma. Olha. Tá despachando aí o cliente aí, seu Djalma aí. Deixa eu ir despachar aí. Deixa eu ir despachar. Eu vou seguir frente aí. Mostrar a filha aqui pra vocês. Seu Djalma tá despachando. Olha lá. Fiquei em frente aí. Trazendo aqui a filha aqui e o Djalma aqui. Só vocês que não conhecem vai passar um e-seio. Deixa eu seguir aí. Mostrar a filha aqui e o Djalma feito Pernambuco. Toda segunda filha. Toda segunda filha tá aí. Deixa eu seguir no e-seio aqui. A filha aqui, ó. Bom dia. Como é que tá a filha, meu patrão? Tá a mil e cinquenta. Dois tipos de igreja. E o Guimão? Tem uma e-seio. Dois reais. Dois reais o papo aqui. Obrigado, hein? Bom dia e boa vinda pro senhor. Figuei em frente. Na filha aqui e já é uma filha. E acontece toda segunda filha, hein? Bom dia, patrão. Como é que tá o preço do pimentão aqui? Pimentão. E até a próxima. Deus quiser. Coentinho fresquinho também, né? Aqui. Um fresquinho coentinho aqui. É dois reais o coentinho. Dois reais o maior de coentinho. Obrigado, hein? Segui em frente aqui. Vamos mostrar aqui a filha aqui pra aqui, ó. E acontece toda segunda filha, pessoal. Deixa eu mostrar o migo verde aqui, ó. Migo verde. Bom dia, senhor. E tá o migo aí, senhor Manoel. Migo verde. Migo verde é 35. 35 a mão, né? 35, pessoal. 50 espiga dessas. Vamos lá. 50 espiga dessas por 35 reais, hein? Seu Manoel. 50 espiga por 35. 50 espiga por 35. Migo verde. Deixa eu pedir aqui de frente. De frente. Vou mostrar aqui pra vocês. É isso. Ó, figa aqui pra aqui. Figa aqui pra acontecer toda segunda. Deixa eu... Figa em frente aqui. Mostra aqui a... A figa aqui pra aqui. Vou mandar um abraço aí a todos que me acompanham. Tempo. Se eu seguir aí a de frente. Deixa eu seguir aqui a de frente. Mostra aí. Especialmente. Pegar... Umas partes diferentes Pegar umas partes diferentes Vou mostrar pra vocês Belezinha, amigão Edipoia, qualidade E tal E tal preço E tal preço 22 reais 22 reais Obrigado Obrigado Peguei feito aqui Mostrando pra vocês Bem movimentada a feira de João Até toda segunda-feira Vou dar uma amiga Bom dia Bom dia Eu vi duas distritas E Vitória Mandou um abraço pra senhora Que gostou muito da senhora Duas distritas Gostou muito da senhora Valeu Foi maior Rosiclade Eu gosto muito dela Valeu Rosiclade Somos nós É o queijo da vaca da minha irmã É bom demais É bom demais Na hora meu gringo Tá com o preço O quilo Tá de 24 Bebê O negócio agora choveu Choveu, né É Obrigado Bom dia pra você E boa venda Dá sete Segui em frente aí Segui em frente, pessoal Mostra Achei 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 Achei, amigo Achei é dois real Dois reais aqui A unidade Achei Deixa eu ir na graviola Graviola Bom da graviola Bom dia, irmão Então se presta a graviola A graviola tá cinco reais aí Cinco reais aí Cinco reais Cinco reais A unidade é cinco real Um quilo Um quilo Cinco reais Cinco reais o igu, pessoal E a Cinco reais Um graviola Toda a lipida Docinha, viu Que nem de seis reais aí Esse é do chique mesmo É do chique dele É do chique dele, né Obrigado Bom dia pra você E boa venda Deixa eu ir na frente Mostra aqui a feira E vitola Até toda segunda feira Feijão verde Feijão verdinho E a Como tá o feijão verde, amigo? Oito reais assim Oito reais Ali é dois centímetros É, né E o coentro, amigo? Dois reais, amigo Dois reais também, né Ele não leva duplo, não É Precinho, natural Natural Dois reais o moe Dois reais o moe de coentro E o feijão verde assim, ó O moe em acento Dois cinquenta, né Dois cinquenta Obrigado, hum Obrigado Bom dia pra você E boa venda Segui em frente a ti Segui em frente Eu mostro Bem movimentada Peguei o João Alfredo Toda segunda feira Eu tô aqui no João Alfredo Fazendo uma filha livre Aí Veja aí O movimento tá cheio Tá uma amiga aí, ó E a Dois cinquenta E venda os produtos Diga aí, ó Bom dia, meu patrão E aí, minha fera Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo E os preços da alimenta aí Vamos aí, ó Dois cinquenta Caralho, batata e macaxeira Dois cinquenta Dá promoção hoje Promoção É, beijo Dois cinquenta A macaxeira E a batata Dois cinquenta Diga aqui Valeu, obrigado Na hora Você tu é de parceira? É Manda um abraço aí pra galera lá Um abraço pra turma de parceira aí Todos os parceira aí Todos pegando aí Todos pegando de parceira aí Maconha Pra ter agradecido Vou entrar aí, ó Obrigado No franguinho aqui, ó Chega pra cá É, batata agora tá barato, né? Vou entrar em nome aí, ó Vou mostrar os frangas Vamos mostrar os frangas E qual fez aqui, ó Tem viva assim, pessoal E tem uma batida na hora Deixa eu mostrar A batidinha na hora E o frestinho aqui, ó O preço dos frangas batido na hora Deixa eu entrar E bom dia Como é que tá o preço dos frangas batido? Dois cinquenta Dois cinquenta aí, pessoal Olha que dá Deu esse batidinho na hora Obrigado, hein? Bom dia pra vocês Boa venda Deixa eu seguir aqui, frangas Frangas batido aí Da hora aí no grau Vendo ovo aqui também E vendo carinha Viva Vendo todo o preço aí, hein? Só pra ser feliz Olha que tá morto A mão é vinte e cinco, ué? A mão é vinte e cinco, ué? É quatro, mo...